Nossa, no mapa do avião os caras não acham o container, tá de sacanagem, né, véi? Burriso Sabe o que isso significa isso? Sabe o que isso significa isso? Vitória, jovem, vamos ganhar Noobs Detected Tá, vambora jogar Eita, porra, o Castle fechou... Eu odeio o Castle, na moral Quero andar livre no mapa, o Castle fecha a porra toda Antes eu não sei o que fazer aí Agora eu quero matar o Castle Né, senhor, Ariel? Agora você vê o que a gente sofria É verdade, é verdade Maluco, mas eu joguei num mapa que eu me lasquei, zé Por quê? Porque eu derrubei o cara e me fudi Eu derrubei o cara com... Eu tava de caveira Aí eu, pô, vou lá, vou lá interrogar, britão Tá tudo lindo, do nada Bem atrás de mim, mano Dá mó raiva, né Sim, senhor, porra, maluco, na moral Eu descobri uma coisa esses dias que dá pra fazer no mapa avião Tem um cara aqui em cima, eu acho Esses dias que eu descobri que pode fazer rapel no... Ali na... Ali atrás? Sabia ou não? Não Também descobri esses dias, não mentirão, nego Nossa, o drone morreu ali que ele nem viu, mano Deixa eu ver como é que ficou As câmeras É, as aqui ficou meio bosta Bosta, eu sou muito capeiro Ah, bosta Cagada não, hein Foi muita cagada, velho Foi muita cagada, sério Ah, não, eu joguei, tipo Eu tava trocando tiro com a Ashe, aí eu me fudi Ela me deixou na merda, eu desesperei aqui Ai, muito, caralho Aí eu joguei o C4, a C4 que ela não ganha nada a ver Depois eu fui me esconder, eu estourei a C4, não foda-se E quem tava lá? A Ashe Eu vou entender que ninguém vai entender nada Eu vou entender que ninguém vai entender nada, entendeu? Nossa, o cara tá difícil acertar meu carrinho aqui Eu vou entrar que ninguém vai entender nada, mano Ninguém vai entender nada nessa bagaça Oi, senhor recruta O que vocês têm que fazer ali, recruta? Vira pra cá, vem cá Ô filho da puta, vem Fica Isso, caralho Fica, recruta Falta um, hein Falta marcar um, hein Quem é? Já tão arregando, gente Eu vou lá por trás só porque eu descobri que pode agora Se foda Fazer o rapel? Eu também vou fazer rapel lá Vamos Aqui, porra Nossa Eu achei que era na asa Viagem Olha pra mim subindo Parece uma mola Engraçado É engraçado, eu já vi o pessoal subindo Porra, caiu e não caiu essa bagaça Mano, vou matar alguém de capitão que aposta o quê? Repondo, carregadores Repondo, carregadores Nossa, tem Kepka, mano Eu não tô nem olhando no chão Se foda Vou andar abaixadinho mesmo E pior que eu falei que eu ia andar Que ninguém ia entender nada Mas como tem Kepka Não dá pra fazer isso, não O rosto da barata louca? O rosto dos malucos Tem um buraquinho ali show que eu já vi Já matou o cara do buraco Se matou, nego Será que eu acerta a granada lá? O cara morreu no Kepka Não dá pra ter uma porra dessa? Nossa, eu te recruto Me salve, me salve, me salve Me salvei Ele te derrubou? Derrubou, derrubou, derrubou Peraí que o cara tá me parando aqui, nego Ai, menino Fodeu, Orião Orião, bora aqui pra fora, nego Tô dando fora daqui Tá ligado, meu irmão? Nossa, onde que tá o Black? Nossa, até chega aqui na gente, né? Hoje, ô Black Vem pra cá, Black Tu vai morrer primeiro que eu Ô, tá porra Morri da onde? Ó o Kepka Apareceu lá de trás, nego O que esse Kepka fez da vida Pra ele me matar? Eu encostei no Kepka? Ah, matou Matou o cara lá Tudo burrice Dá, me dá aí Me dá aí, me dá aí, Ariel Solta, solta, solta Então solta o seu primeiro Soltei Vai, solta Nossa, tem vídeo pra caralho pra editar aqui, mano Que eu tô cheio de preguiça pra fazer essas porras Acho que amanhã eu vou tirar o dia pra editar vídeo Ninguém mandou você ser vida louca e cabulosa Ah, tem um blitz aqui Cadê o baiano, filhado da puta? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Achei Consegui ver os cara Nossa, botei a câmera num lugar impossível aqui Nossa, botei a câmera num lugar muito legal Obrigado, mano Você fez o cara mostrar os inimigos Achei todo mundo Nossa, que câmera foda Nossa, velho Nossa, você sabe a burrice que eu fiz isso aqui Eu fui lá fora Eu fui lá fora Aí eu vi dois cones, maluco Eu pensei que eram os dois malucos Juntos Eu joguei a C4 lá fora Que coisa absurda Burrice mesmo, nego Black já era Tchau Mano, eu vou matar esses caras e ninguém vai entender nada, mano Pega esse cara na merda Na moral Tem ainda com essa camuflagem de bicheiro aí, velho? Mano, essa camuflagem é... Ah, o cara matou, velho Vou matar o cara Quem matou? Fui mostrar o poder... Não consegue, né? Fui mostrar o poder do capitão e olha no vilão Merda nenhuma Ah, não Agora você não falou um negócio desse porra Tá lá Tá aqui no meio Tá no meio Ninguém mediu de sniper, né? Ninguém foi sniper agora Eu gosto do barulho dessa arma do capitão Do capitão Mano, capitão, maluco Pica gostosa Grande gostosa Capicão Capicão Entendeu, né? Capicão Não sei de onde eu tirei essa porra Hoje você tá 10 em nível Eu tô sonhando com o pica, mano Na moral Hum, boiola Tu gosta de uma... Morre, viado Foi meio batata aqui, mas deu certo Sabia, sabia que você ia morrer, seu trouxa Toma, headshot, doc Headshot, você não ressuscita, filha da porra Olha o corpo dele, todo zoado, mano Deu merda, parada Deu merda, parada Aí eu fui avistado Mano, por que você jogou essa porra dessa fumaça aqui, viado? Caraca, filha da mãe Tá bom, cuzão, vai lá Vai lá, se matou Cusão, se matou, trouxa É isso aí, gostou? Dá um like aí, se inscreve no canal É nóis Eu não tô fechando vídeo mais não Mas eu tô agora, tá? Fui Beijo Tchau 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 Tchau